Música Dando continuidade aos nossos exercícios Questões cada uma mais interessantes do que a outra Mostramos a você saídas diversas É isso, teu querido irmão Nós torcemos sempre esse teu crescimento Para tu chegar lá, para você O tu pesado Mas é isso, nós queremos que você chegue lá E você vai conseguir Dando continuidade aos nossos exercícios A questão de número 48 diz assim O centro de informações de Itaú, Orna Situa-se no quilômetro 522 da rodovia Rio Santos O centro funciona de segunda a sexta-feira Nos horários das 8 às 11h30 E das 13h45 Das 13h45 Às 16h30 E no sábado, domingo e feriados Das 8h30 às 15h Certo? Uma exposição permanente Filmes e folhetos educativos Explica como é gerada a energia elétrica A partir de reatores nucleares E os cuidados com o que a eletronuclear tem com o meio ambiente E com as comunidades vizinhas Por ano, mais de 20 mil visitantes da universidade De universidades, escolas e turistas Unes e esse verdadeiro museu de energia nuclear no Brasil Pronto! Então, o que nós temos agora sobre essa questão? Certa escola levou seus alunos para visitar o centro de informações Tá certo? De Itaúna De Itaúna O grupo chegou às 14h10min de uma terça-feira Tá certo? E a visitação durou 1h55min Quantos minutos faltava para o fechamento do centro Quando esse grupo terminou a visitação? Então, acompanhando o material Lembre, o grupo chegou à tarde Então, veja Só me interessa a tarde O horário da tarde O horário de visitação Na tarde Tá certo? Acompanhando o material Procure o material Tá certo? Ele diz segunda a sexta Nos horários das 8h às 11h30min 13h à tarde De 13h45min Minutos Às 16h Tá certo? E 30 minutos Lembre, isso da tarde Certo? O grupo Se você observar Tá certo? O grupo Ele chegou Tá certo? O grupo chegou às 14h10min Então, o grupo chegou aqui 14h10min E o grupo Tá certo? 14h10min Uma terça-feira Durou 1h55min Então, o grupo Ó O grupo ficou Isso aqui 1h Certo? E 55min Pronto A duração Aí, pergunto Quantos minutos faltavam para o fechamento? Então, ele quer saber Isso aqui Ele quer saber Esse intervalozinho aqui De tempo Ora, para saber esse intervalo de tempo Primeiro Eu preciso Juntar isso aqui Essa é uma hora E Para saber que tempo é esse Então, vamos lá 14h10min Se nós somarmos com 1h55min O que é que nós vamos ter? Para somar esses números que a gente chama complexos Tá certo? Você soma normal minuto, minuto, horas e horas Então, fazendo isso Nós vamos ter aqui 5 Nós vamos ter 6 Então, 65 minutos E aqui nós vamos ter Tá certo? Nós vamos ter 15 415 Então, 15 horas e 65 minutos Mas tem um detalhe Qual é? É que essa unidade aqui Ela não pode passar Dessa unidade aqui De uma unidade 65 minutos Eu posso tirar 60 minutos Para quê? Para transformar isso aqui em hora Transformar em hora Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter 16 horas Entenderam? Foi o que eu fiz E 60 minutos eu tirei daqui Tá certo? Transformei em horas Soma aqui, 15 horas Então, fica 16 horas 60 minutos 65 Se eu tirei 60 Ficou com 5 minutos Então, na realidade Os nossos amigos Aqui, nesse momento Os nossos amigos saíram A 16 horas e 5 minutos Pronto Mas eles Poderiam ter ficado até 16 horas e 30 minutos Então, ele pergunta Quanto é que está faltando? Você faz uma outra continha 16 horas e 5 minutos Você vai fazer a diferença De 16 horas 16 horas e 30 minutos Faz a diferença De 16 horas e 5 minutos Então, você não vai ter dificuldade nenhuma De fazermos isso aqui Então, isso aqui foi soma Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 25 E aqui, 0 Então, o que ele pergunta na questão? Então, esse tempo aqui Caracteriza quem? 25 minutos Olha a pergunta da questão Tá certo? Quantos minutos faltavam? Ó Quantos minutos faltavam? É exatamente isso aqui Quantos minutos faltavam? Para o fechamento do centro Quando esse grupo terminou a visitação? Resposta Então, faltava o que? 25 minutos Então, faltava 25 minutos Resposta correta C de casa Tá certo? C de casa Pronto Era só isso Que a questão estava a perguntar Então, lembre Essa foi a questão de número 48 Veja agora a questão de número 49 Quando você lê a questão Aqui a gente lê, às vezes, apressado Tudo Mas, na realidade, na hora da prova A gente lê com atenção E pegando as coletâneas E grifando aquilo que é importante Tá certo? Então, vamos agora riscar mesmo A vontade O representante de uma fábrica de sorvete Declarou Terminando 2009 Olha aqui o que ele diz Terminamos 2009 Com 120 pontos de venda Só pode ser no Nordeste Viu? Nossa meta É abrir A cada ano Sempre o mesmo número De novos pontos de venda Lembre O mesmo número Tá certo? Ponto de venda Se num ano ele abre 10 No outro 10 No outro 10 Essa é a ideia Sempre o mesmo número De novo Deixa eu refazer isso aqui Sempre o mesmo número De novos pontos de venda Assim, no final No final de 2015 Essa empresa terá 210 Terá 210 pontos de venda Espalhado pelo Brasil Considerando que essa meta Seja cumprida Foi cumprida a meta Quantos pontos de venda Esta fábrica Esta fábrica de sorvete Terá no final de 2013 Então, vamos lá Acompanhe o seu material Tá certo? Acompanhe bem direitinho Seu material Para não haver Então, eu tenho aqui Preste bem atenção A questão Então, pronto A minha empresa Sorvetes Sorvetes Aqui Em 2009 2009 Eu tenho Na realidade 120 pontos Aqui Em 2000 Presta atenção 2015 2015 Eu tenho Na realidade Eu tenho 210 pontos Eu tenho 210 A diferença Olha o segredo A diferença 210 Tirando 120 Então, durante Esse período Eu tenho Né? Fazendo essa diferença Nós temos 90 pontos 90 pontos a mais Agora, um detalhe Qual é o detalhe? Quanto tempo Passou? Exatamente Para você ter uma ideia Então, nós temos 6 anos Passaram 6 anos 2009 Para 2015 Passaram 6 anos Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui 6 anos Pronto Então, passaram 6 anos Ó, 2009 10, 11, 12 Ó, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 Ora, ele disse que cada ano foi a mesma quantidade Então, eu vou pegar 90 e dividir por 6 1 vezes 6 é 6 Para 9, 3, 30 Dá 5 Então, implica que cada ano ele abriu 15 lojas Então, 15 lojas Só isso é questão 15 lojas Cada ano ele abriu 15 lojas Pronto 2013 É o referencial 2013 Quantas lojas? Você pode fazer de duas maneiras 120 somar 60 Você pode fazer 120 de uma maneira 120 Tá, 120 Mais 2, 4, 6 4 vezes 15 Então, isso aqui dá quanto? 180 Ou você pode Isso aqui, né? Ou se você quiser Você pode fazer 210 Menos 2 vezes 15 Então, também dá quem? 180 Então, na realidade Em O referencial é 2013 Quantas lojas o nosso amigo tem? Na realidade, o nosso amigo tem 180 lojas No final de 2013 Então, 180 lojas está no item C De Correta Pronto Simples De resolver Não houve grau de dificuldade nenhuma Você rapidamente tem Consciência que faria Tá certo? Então, vamos à próxima, né? Então, agora a questão de número 50 Diz assim Uma elevatória capaz de processar 400 litros de esgoto Por segundo Atende a uma área de 150 mil habitantes Uma área de 150 mil habitantes Qual deve ser em litros por segundo Certo? Por segundo Então, litro por segundo A capacidade de uma elevatória Para atender uma área agora De 90 mil habitantes Tá certo? Mais que a primeira Pronto Considerando que a capacidade De processamento De Da elevatória Seja diretamente proporcional Ao número de habitantes Na região atendida Pronto Então, vamos armar a questão Então, pegamos os dados Sem problema nenhum Então, veja aqui Então, eu tenho A ideia é essa Eu tenho aqui E quero levar para cá Só para poder facilitar um pouco Então, eu tenho A situação é essa aqui Para a gente facilitar um pouco A mente A mente trabalhar melhor Aqui Eu tenho Levar 400 Certo? Para 100 É como se eu fosse levar para 150 mil habitantes Então, aqui Eu vou levar para 240 mil habitantes Por que, professor? Não era 150? Acrescenta quanto? Acrescenta 90 Então, acrescenta para 240 Ora, aqui Eu vou chamar Bem simples Vou chamar de x Então, a proporçãozinha Bem simples 400 Ó 400 Está para 150 Assim como x Está para 240 Pronto 400 Está para x Está certo? Assim como 150 Está para 240 Pronto Só simplificar isso aqui E ter O resultado Satisfatório Então, fazendo as contas Nós vamos ter 15x É igual a 40 Vezes 240 Certo? 40 vezes Certo? Então, nós temos x Vai ser 9.600 Dividido Por 15 Está certo? Ele quer saber exatamente isso Se eu dividir 9.600 por 15 Eu vou ter 640 Então, na realidade O x É igual a 640 Então, pronto Então, vamos ver aqui O que nós temos O que ele quer Determinar Então, vamos de novo Eu tenho aqui Uma certa quantidade Eu vou levar isso aqui A ideia é essa Em relação a 150 mil É como se eu tivesse água Levar para 150 mil pessoas Eu tenho Certa quantidade de água Certo? E eu vou levar Para 240 mil Aqui eu prestei de 400 E aqui eu prestei de quanto? Por que 240? Não aumentou 150 mil? Aumentou 90 mil Então, 150 mais 90 mil Vai para 240 Então, eu preciso de 640 640 Está certo? Pronto Então, qual é o item correto? Voltando à questão Então, o item correto Então, vamos aqui marcar O item correto Nós encontramos Está certo? 640 640 Pronto Deixa eu marcar aqui melhor Então, o item correto É O item E Ó, da elevatória Será diretamente proporcional Para 90 mil Habitantes a mais Olha aqui o que ele está dizendo A mais Considerando que a capacidade Processamento Velocidade Pronto Resposta O item E Ligeiro Apressado E corrido Então, veja agora A questão de número 51 Diz o seguinte Vamos lá Uma empresa Aéia Que opera Semanalmente 90 voos Vamos pegar os dados 90 voos Tem Brasil E Estados Unidos Solicitou Autorização Para aumentar 15% O número semanal Certo? Opera semanalmente Lembre Está falando Dá nada para falar Que em semana E depois vem mês Ou ano Ou alguma coisa assim 15% O número Está certo? Também semanal de voo Entre os dois países Se essa autorização For concedida Quantos voos semanais A referida A empresa aérea Realizará entre Brasil e Estados Unidos? Vamos imaginar De uma outra maneira Lembra que eu já fiz Uma questão parecida Com essa? Então a minha ideia É essa daqui Olha De uma outra maneira Esse valorzinho aqui Na realidade Se você observar São 60 voos 60 voos Certo? O nosso amigo Quer aumentar Em Presta atenção Ele quer aumentar Pronto O nosso amigo Aqui é 60 Só que ele quer Aumentar Isso aqui Em 15% Ele quer aumentar 15% De 60 Simplificando um pouquinho O que nós vamos ter O que nós vamos ter Então nós vamos ter 90 6 vezes 15 90 Dividido por 10 Então nós temos Na realidade 9 Então esse pedacinho aqui É 9 Certo? E aí? Isso aqui Vai dar quem? 60 E 9 Então ele pergunta Olha bem o que ele pergunta Na questão Veja seu material aí Tá certo? Então ele diz Uma empresa aérea Então 9 Então nós aumentamos o que? Dovo semanal referido a empresa Realizada entre o Brasil e os Estados Unidos Se essa atualização for concedida Quantos voos a mais? Resposta 69 Então vamos Para o item D Certo? O item D da nossa Questão Então vamos lá Pronto Item correto Para mais uma Pronto Questão 52 Sustentada Pelo avanço da construção civil A venda de cimento Vem aumentando nos últimos meses Certa loja de material de construção Vendeu Está aqui 5,2 toneladas de cimento Em fevereiro Certo? Em fevereiro Ela vendeu 0,2 toneladas a mais Do que em janeiro Certo? Ao todo Quantas toneladas de cimento Essa loja vendeu Nesses dois meses? Então vamos com calma Vamos ver aqui O que que eu tenho? Eu tenho Duas situações Eu tenho Ó Vamos ver aqui Ele diz Então Mento nos últimos meses Certa loja de material de construção Vendeu 5,8 toneladas de cimento Em fevereiro Está certo? 0,7 tonelada a mais Do que em janeiro Então está aqui O mês de janeiro E está aqui o mês de fevereiro Só para ter uma ideia Então Isso aqui é janeiro Isso aqui é fevereiro A informação que eu estou tendo É Vendeu 5,2 toneladas em fevereiro Então em fevereiro Foi 5,2 toneladas Está certo? Ele diz A mais do que em janeiro 0,7 A mais do que em janeiro Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente De 5,2 Tirar 0,7 5,2 Tirar 0,7 Então isso dá 4,5 toneladas Então 4,5 toneladas Lembrem Em janeiro Foi 4,5 toneladas Em fevereiro 5,2 toneladas Lembrando que daqui para cá Foi 0,7 toneladas a mais Ou Se eu fizer o contrário Está certo? Foi 0,7 toneladas a menos Então nós aqui fizemos Uma subtração O total de toneladas Nesses dois meses É nada mais nada menos Do que 4,5 Somado Com 5,2 Então Nós temos 7 Nós temos 9 Está certo? Nós temos 7 Nós temos 9 Então ele pergunta Pronto O que que nosso amigo pergunta? Ó Ele diz Ao todo Ao todo Quantas toneladas de cimento Essa loja vendeu Nesses dois meses O item correto Da questão Certo? É o item C Então veja comigo O item correto É o item C Pronto Viva a natureza Certo? Bem simples Pronto Essa foi a questão De número 52 E vamos em frente Vamos ver agora O que que diz A questão De número 53 Então veja aqui Então veja aqui Em um ano de operação Normal Está certo? A usina de Angra 2 Cuja potência nominal Tanto Lembre Cuja potência nominal É de 1.350 É de 1.350 1.350 1.000 megawatts Consumirá 3.30 Ó O consumo Para isso aqui 30 toneladas De urânio Enriquecido Enriquecido Considerando que O consumo De urânio Enriquecido Seja diretamente A história Diretamente Proporcional A potência nominal Da usina E ao tempo De funcionamento Da mesma Qual seria O consumo De urânio Enriquecido Da usina De Angra 1 Presta atenção Cuja potência nominal Angra 1 Potência nominal É de 657 megawatts Em 6 meses de operação Eita Vamos lá Em 1 ano Olha aqui a informação Que eu tenho Que é pegadinha Em 1 ano E aqui eu estou falando Quem? 6 meses Mas ficou simples 6 meses É a metade De 1 ano Lembre É a metade Então eu calculo Normalmente 1 ano Depois eu pego Quem? A metade Então vamos As informações Deu para entender? Em 1 ano Tá certo? E aqui em 6 meses Então eu calculo Normal como se fosse 1 ano E pego a metade Porque eu só quero Em 6 meses Então vamos fazer A questãozinha Então o que é Que nós temos Tá certo? Sem dificuldade Nenhuma Então nós temos Olha aqui Nós temos 1.300 E ó 1.350 Toneladas Ele consumiu Ele consumiu Tá certo? 1.350 megawatts Ele consumiu 30 Tá certo? Toneladas de urânio Então se eu tiver Se eu tiver 650 megawatts Eu vou consumir Quanto de urânio? Então X Então simplificando Um pouco Né? Sem dificuldade Nenhuma Então ficamos Livre Então eu vou ter 135 135 135 X Vai ser igual A 3 Vezes 657 Então X Ora 657 657 Vezes 3 Então nós temos 1971 Certo? Dividido Passa dividindo Por 135 Se eu dividir Isso aqui Por 135 Nós vamos ter X Como sendo 14,6 Tá certo? 14,6 Toneladas Né? O X não representa Toneladas Então 14,6 Como o X Representa Toneladas Então nós temos Presta atenção Um detalhe Qual é? Isso aqui É no ano No ano 14,6 No ano Mas a questão Falou Isso que eu quero Chamar atenção A questão Falou Em 6 meses 6 Meses Ora Se ele está Impondo Em 6 meses Simplesmente Divida 14 12,6 Divida Certo? 14,6 Divida por 2 Por quê? Porque o ano Tem 12 meses Então fazendo Essa divisãozinha Por 2 Tá certo? Nós temos Sem dificuldade Nenhuma 7,3 Pronto Então você Acompanhando a questão Ele diz assim Em 6 meses De operação Normal Então 7,3 Olha aqui Olha 6 meses Então O que é mais interessante Olha aqui Olha a marmota O que nós tínhamos Bem aqui Para pegar Uma pegadinha Tá certo? Então Vou logo Desipitar Bem grande aqui Resposta correta B de bola Para você não correr o risco De marcar Então isso A gente chama atenção Porque existe Várias Nós conhecemos Várias questões Com essa pegadinha Você encontra A resposta Por um descuido Você não marca a resposta O item correto Então lembre Destaque O destaque está Olha aqui Está nisso aqui Esse é o grande destaque Da questão Vai em frente Nós acreditamos em você Tchau